Você já viu o Amigurumi Pelúcia? Já imaginou fazer uma almofada bem fofinha com ele, com uma carinha de dinossauro? Olha só o que eu fiz com esse fio super fofinho e com cores incríveis. Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem agora comigo fazer esta almofada bem fofinha, vem! Veja agora a listinha de materiais que você precisa pra fazer a almofada. Com o fio Amigurumi Pelúcia na cor 5398, faça anel mágico e oito pontos baixos dentro do anel. Fiz aqui até quatro pontos baixos e um aumento, agora farei cinco pontos baixos e um aumento, seis pontos baixos e um aumento. Fiz até sete pontos baixos e um aumento, agora farei duas carreiras somente de pontos baixos e arremato. Esta é a parte da carinha do dinossauro. Fiz uma carreira de pontos baixos e agora pra finalizar, faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Esta é a carinha do dinossauro. Farei pontos baixos toda a volta e arremato pra trocar de cor. Finalizei aqui as duas carreiras somente de pontos baixos, só cortei o fio, só puxei a alcinha. Arremato a parte verde. Coloquei a agulha, conto dois pontos pra frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, passo por cima da última alcinha do ponto crochetado... E passo por baixo das duas alcinhas de frente pra trás do ponto pulado. Pronto, arrematei o verde. Agora, volto aqui, pegando somente a alcinha de trás. Pego o fio na cor 3583... Dou um pontinho, faço uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, e faço um ponto baixo na terceira correntinha. Farei isso toda a volta. Pronto, dei toda a volta, fazendo três correntinhas e pulo duas alcinhas, mas sempre pegando na alcinha de trás. Esta é a base pra eu continuar a almofada. Agora, faça um ponto baixíssimo no espaço de correntinha, um ponto alto falso ou duas correntinhas. Eu estico o fio, seguro, faço um ponto, segundo ponto alto, três correntinhas, três pontos altos. Faço uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Farei isso cinco vezes, uma, duas, faço mais três. Já fiz a correntinha, já fiz os cinco blocos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu faço três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço de correntinha. Fiz os cinco blocos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos de três pontos altos no espaço de cada correntinha. Agora, fiz uma correntinha e faço novamente. Três pontos altos. Três correntinhas. E repito mais uma vez na sequência os cinco blocos de três pontos altos no espaço de cada correntinha. Com uma correntinha entre cada bloco. Pronto, terminei aqui os próximos blocos. E aqui, eu fiz dois pontos baixos, né, de início. Finalizo aqui com uma correntinha. E faço um ponto alto aqui pra formar os três pontos altos aqui deste bloco. E fecho com um baixíssimo. Agora, caminhe em pontos baixíssimos até o espaço de correntinha. Você pode subir duas correntinhas ou fazer um falso ponto alto. Faça dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Nesses quatro cantos, você sempre repetirá três pontos... Aqui, no caso, começa com dois pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Nos demais, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. E em cada espaço destes blocos, você fará três pontos altos. Separados por uma correntinha. E em cada espaço destes blocos, você fará três pontos altos. Vamos agora. Começamos lá. OK. Veja, a almofada começa redonda e por causa desses quatro cantinhos, ela vai ficando quadrada. E aí, você pode usar diversas cores. Agora, vou trocar aqui pra cor 2829 pra dar continuidade na almofada. E você pode continuar a fazer as carreiras até que a almofada fique do tamanho desejado e pode ir trocando as cores. Então, vamos lá. Finalizei aqui com esta cor royal, que eu achei maravilhosa. Fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com esta cor. Com esta cor fiz uma, duas, três. E aqui no meio, eu fiz com o verde, oito pontos baixos dentro do anel. Depois, eu fiz aumento em todos os pontos, um ponto baixo, um aumento. E assim, eu fui seguindo até chegar em sete pontos baixos e um aumento. Depois disso, fiz duas carreiras somente de pontos baixos. Nesta parte aqui, eu montei sobre este verde fazendo a seguinte forma. Fiz um ponto pegando pela alcinha de trás, três correntinhas e pulei duas alcinhas. Fiz isso até o final. Depois, voltei fazendo dois pontos altos, um ponto baixíssimo, né, dentro da correntinha. Dois pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Depois, uma sequência de três pontos altos dentro do espaço de cada correntinha. E aqui, vale lembrar o seguinte, faça um teste antes se pra você será necessário colocar uma correntinha entre os blocos de três pontos altos ou não. Aqui, eu coloquei a correntinha, ele ficou bem retinho. Ou seja, fiz após o bloco com três pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Pra começar, eu fiz uma correntinha, três pontos altos dentro do espaço de correntinha. Uma correntinha, três pontos altos dentro do espaço de correntinha. E assim, segui por cinco vezes. Depois, eu repeti mais uma vez, só que neste caso eu fiz três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha. Novamente, os blocos com três pontos altos em cada espaço de correntinha. Com uma correntinha entre cada bloco. E assim, eu repeti e finalizei com uma correntinha, um ponto alto dentro do bloco pra formar. Lembra que eu deixei dois pontos altos aqui no começo? Pra que o ponto alto, o último, né? Ponto alto da carreira encaixasse aqui pra formar os três pontos altos. Pra fazer as costas, eu repeti a mesma receita, incluindo aqui até o disquinho, onde eu fiz até sete pontos baixos e um aumento, depois duas carreiras de pontos baixos. E segui a sequência, e neste caso, eu não quis fazer troca de cor. Se você quiser, você pode fazer a troca de cor, mas como a frente é bem colorida, eu quis dar o destaque pra essa parte aqui bem colorida e mantive esta cor, o royal, aqui no finalzinho da parte da frente e costas por uma questão de design. Agora, farei aqui a carinha do dinossauro. Pra começar a fazer a carinha aqui do dinossauro, eu marquei aqui o centro, por quê? Porque aqui eu quero que fique uma pontinha da crista do tricerátopes. E eu quero que ela fique aqui no meio, então, veja. Eu marquei o centro em relação à almofada, e agora vou trabalhar ao redor com lequinhos pra fazer aqui este detalhe do dinossauro. Ó, posicionei minha agulha, aqui eu tenho uma alcinha, lembra que eu fiz esta parte aqui pegando na alcinha de trás? Agora, vou trabalhar nas alcinhas da frente. Posicionei minha agulha, tem aqui o alfinetinho numa alcinha. Pulei uma alcinha, coloquei minha agulha. Porque aqui, vou pegar o verde, vou dar um pontinho, e farei um ponto alto, ó, pulo uma alcinha, e venho exatamente aqui, aonde eu coloquei o alfinetinho. Posso tirar agora, e farei um ponto alto. Agora, puxo aqui pra deixar bem justinho, trabalharei aqui a primeira crista do tricerátopes. Fiz um ponto alto, faço mais um ponto alto. Mais um ponto alto e um picô de uma correntinha. Normalmente, os meus picôs eu faço de uma correntinha só. Pego aqui do lado pra finalizar o picô com o baixíssimo, e faço mais dois pontos altos. Pronto. Agora, venho aqui do lado. Tenho uma alcinha, pulo esta alcinha, vou na próxima. E faço um ponto baixíssimo. E vou repetir isso até o final. Vamos verificar se tá bom, né, se ó, ó, tá vendo? Ficou bem no centro. Eu vejo se tá bom, se tá boa, né, a quantidade de pontos. E agora, vou repetir. Pulo uma alcinha, faço novamente dois pontos altos, um ponto alto com um picô de uma correntinha... Correntinha, e finalizo com dois pontos altos. Pulo uma alcinha, um ponto baixíssimo. Farei isso toda a volta. Pronto. Pronto. Lembra, eu dei um pontinho, vi onde era o centro, dei um pontinho, né, pra amarrar o fio aqui na parte verde, pegando pelas alcinhas de fora. Pulei uma alcinha, fiz dois pontos altos, um ponto alto com um picô de uma correntinha, dois pontos altos. Pulei uma correntinha, fiz um ponto baixíssimo, e repeti as cristas toda a volta aqui da parte verde, que é a carinha do dinossauro. Agora, farei o focinho do Triceratops. E aqui, com a cor verde, que é a cor 5398 do Amigurumi Soft. Continuo com a agulha quatro, farei anel mágico... E seis pontos baixos dentro do anel. Fiz seis pontos baixos dentro do anel mágico, agora, farei aumento em todos os pontos, pra ficar com doze pontos baixos. Tenho aqui doze pontos baixos, agora, farei um... Dois... Três pontos baixos. Agora, uma sequência de seis aumentos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis aumentos. E finalizo com três pontos baixos. Esta carreira será somente de pontos baixos. Assim, eu vou formando o focinho do Triceratops. Nesta carreira, farei um, dois, três pontos baixos. E agora, farei uma sequência de um ponto baixo e um aumento seis vezes. Um ponto baixo, um aumento, seis vezes. E, ao final, três pontos baixos. Por que esse deslocamento? Ao invés de distribuir os pontos baixos, como a gente faz normalmente? Pra ficar nesse formatinho aqui, tá vendo? Aqui fica a parte de baixo do focinho do Triceratops, e aqui a parte de cima. Por isso que eu concentrei os aumentos num lugar só. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Nesta carreira, mais uma vez, faço três pontos baixos. E agora, uma sequência de dois pontos baixos e um aumento. Repito, seis vezes nesta carreira. E ao final, mais uma vez, três pontos baixos. Pra finalizar o focinho, farei agora uma carreira somente de pontos baixos. Finalizei o focinho. Esta será a parte de cima do focinho. E esta parte curva, menorzinha aqui, será a parte de baixo do focinho. Arremato, conto uma, duas alcinhas pra frente, passo a agulha. Passo a agulha por cima da alcinha da frente por cima do último ponto crochetado. E agora, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. Assim, eu elimino o degrauzinho. Mesmo que eu vá costurar esta peça agora na carinha do dinossauro, eu prefiro fazer assim... Pra que fique um acabamento bonitinho aqui do lado. Pra fazer os olhos, usarei o amigurumi soft na cor 8001. Eu gosto muito de detalhar peças em amigurumi pelúcia com o amigurumi soft. Como no caso aqui, os olhos. Faço anel mágico. Estou agora com agulha 2,5. Seis pontos baixos dentro do anel. Faço agora aumento em todos os pontos. E farei um ponto baixo e um aumento na próxima carreira. Na continuação, faço agora dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Finalizei esta parte do olho e faço o arremate como eu já mostrei. Ó, só puxei a argolinha. Coloco a agulha de acabamento. E da mesma forma que eu fiz no focinho, eu conto um, dois pontos pra frente. Agora, passo por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. Dou uma ajeitadinha. Assim, eu elimino aquele degrauzinho aqui na rodinha. Estou aqui com o olho de segurança e vou colocar, esse aqui é o número 12, tá? Só confirmar isso mesmo. Olha só, eu conto um, dois, entre a terceira e quarta carreira, eu coloco o olhinho. Aqui, eu vou posicionando pra ver como fica melhor a montagem aqui do dinossauro. Farei o próximo olhinho. Posso fazer do mesmo tamanho, posso fazer ele menor. Aí, aqui eu decido qual a expressão que eu quero dar pro dinossauro. Veja que posicionei o focinho, ó. Um, dois, três carreiras do final aqui da rodinha centralizado. É onde vou costurar o focinho e aqui o olho está a uma, duas carreiras do anel mágico. Com a parte preta centralizada com o anel mágico. Com a cor 8212 do Amigurumi Soft, farei os chifrinhos do Triceratops. Aqui, eu já fiz anel mágico, seis pontos baixos. A próxima carreira, farei um ponto baixo e um aumento. Fiz anel mágico, seis pontos baixos. E fiz esta carreira um ponto baixo e um aumento e repeti três vezes na mesma carreira. Agora, farei uma carreira somente de pontos baixos. Agora, depois da carreira de pontos baixos, farei dois pontos baixos e um aumento três vezes. Dois pontos baixos e um aumento. Eu intercalo carreiras de pontos baixos pra que fique um cone, pra formar o chifrinho do Triceratops. Depois de ter feito dois pontos baixos e um aumento, eu fiz mais uma carreira de pontos baixos. E agora, farei três pontos baixos e um aumento. Estou fazendo o chifre do Triceratops. Para finalizar, farei pontos baixos pegando por trás do ponto baixo. Desta forma. Só pra dar mais estrutura pro chifrinho na hora que for costurar. Faça três chifrinhos iguais, posicione todas as partes, prenda com alfinetes e costure todas elas. Como a almofada é molinha e ainda não está montada, posicione, por exemplo, o focinho, conte, aqui eu contei quatro carreiras, quatro carreiras, e amarre o focinho com a carinha do bichinho. A mesma coisa, aqui ó, eu amarrei também, e aqui também, amarrei o focinho com a carinha. Porque agora, eu consigo costurar sem que saia do lugar. Lembrando que você vai costurar, eu vou costurar com o próprio fio, que ele some aqui, entre focinho e carinha. Deixarei um pedacinho, encho com a fibra e finalizo a costura. Passo a agulha por trás das duas alcinhas. Volto a agulha por trás das duas alcinhas e passo por dentro da carinha. Volto no próximo ponto. Na mesma carreira que estou costurando, passo por trás das duas alcinhas. E verifico se mantenho tudo certinho, tudo ajustado, pra que não saia do lugar. E volto mais uma vez por trás das duas alcinhas e passo na carinha do bichinho. Então, veja que tanto na ida como na volta, eu vou passando por trás das duas alcinhas. Tanto na, quando eu venho e quando eu volto. Porque assim, a costura, ela vai sumindo aqui. Darei toda a volta, vou deixar um pedacinho aberto, encho com a fibra e finalizo a costura. Encho também o x. O xifre com a fibra... Modelo certinho. Posiciono e também faço a costura pegando por trás das duas alcinhas. Posicione todas as partes. Você pode pôr uma gotinha de cola quente atrás das partes pra posicionar, pra depois fazer a costura. Veja, os olhos eu coloquei uma, duas, três carreiras aqui da borda. E aqui tem uma, duas carreiras a partir do anel mágico. Portanto, aqui fica uma, duas, três, quatro carreiras no centro, a três carreiras da borda. E encostei, ó, tá bem pertinho do focinho, tá vendo? Os chifrinhos eu coloquei encostado... Aqui na borda, na crista, está a uma carreira do olho. Eu dei uma achatadinha, assim, e aqui está posicionado bem na pontinha, tá vendo, ó? Mas virado pra cima, não vai colocar de frente pra cá. Ele está viradinho pra lá. Agora, farei a costura. Eu coloquei uma gotinha de cola quente, só pra posicionar tudo no lugar certinho. E agora, eu costuro e nada sai do lugar. Por que eu faço assim? Porque a almofada, ela é muito molinha. E eu prefiro costurar enquanto ela está reta em cima da mesa, antes de colocar o enchimento. Eu costumo costurar com linha de costura ou com o próprio fio Amigurumi, Amigurumi Soft. Só que pra costura, ao invés de usar o fio inteiro, eu vou desfiar e pegar só um cabo. Porque assim, a costura fica mais delicada e não aparece. E tenho a mesma cor que preciso pra fazer a costura dos chifrinhos. Vou puxando assim, ó. Separo um cabo. E neste caso, vou costurar com a agulha de acabamento número 16. Passei o fiozinho. E dou um nó na ponta. Pra fazer a costura, eu dou um pontinho aqui embaixo. A cola quente atrapalha um pouquinho. Mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente consegue. Porque como eu passei a cola quente, aqui onde eu passei a cola quente fica um pouquinho mais duro. É normal. Ó, passei. E agora, eu dei um nozinho. Ainda tem dois cabos aqui. Eu vou passar a agulha no meio dos dois cabos pra travar o fio. Pronto. Escondo esse fiozinho lá dentro. E agora, do mesmo jeito que eu fiz esta costura, eu vou passar a minha agulha... Por trás das duas alcinhas... E volto por trás das duas alcinhas. Dou um pontinho aqui no focinho do dinossauro. Puxo e volto por trás das duas alcinhas. Novamente. Saí aqui. Por trás das duas alcinhas. Dou um pontinho aqui no focinho do dinossauro. Na parte que está embaixo, tá vendo? Pra não aparecer a costura. Puxo. E volto por trás das duas alcinhas. Eu já enchi, né? O focinho antes de colocar aqui. E vou fazer isso toda a volta. E farei a mesma coisa aqui nos chifrinhos da cabeça. Estou usando somente um cabo do fio Amigurumi Soft. Tá vendo? A costurinha não aparece. Pronto. Já costurei todas as partes. E agora, como esse ponto fica... Deixa buraquinhos... Terei que fazer o reenchimento da almofada com tecido... Pra colocar como recheio aqui da almofadinha. Já fiz aqui. Eu cortei um quadrado de 31 por 31, 30 por 30. Veja qual o tamanho, que vai depender bastante da tensão do seu ponto. Ó, veja. Tem que ficar bem retinha. E veja que usei um azul claro. Que é um tecido da Círculo de Poá. Porque caso a pessoa veja aqui, ó. Fica o detalhezinho. É uma ideia. Ou faça da cor parecida aqui do crochê. Eu gosto muito da ideia de fazer um outro tom mais claro. Porque aí, pelos buraquinhos, aparece essa corzinha mais clara aqui embaixo. E enchi, né, também com a fibra siliconada. Posiciono a frente da almofada com as costas. Obviamente, com o avesso pra dentro. E agora, vou dar a volta costurando em pontos baixos. E usarei o royal pra isso. Essa mesma cor aqui da borda. Que eu acho que o acabamento vai ficar mais bonito. Começo pela pontinha, ó. Pontinha com pontinha. Com agulha número quatro. E o fio royal. E dou um ponto. Farei um ponto baixo. Aqui nesse mesmo local. E agora, sigo com pontos baixos. E darei toda a volta na almofada. E darei toda a volta. Quando eu chego aqui na pontinha, eu coloco pontinha com pontinha. Faço um, dois e três. Três pontos baixos pra dar a volta na pontinha. E continuo em pontos baixos, ponto sobre ponto. E no espaço de correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, será um ponto baixo entre cada bloco de pontos altos. Aqui, ó. Encontro o bloco. Aqui, a correntinha. E assim, eu dou toda a volta. Então, em cada cantinho, farei três pontos baixos no espaço de correntinha. Unindo as duas pontas, das duas partes da almofada. Fechei três lados. Agora, pego o enchimento. Coloco dentro da almofadinha. Ajeito certinho. E finalizo aqui em pontos baixos o quarto lado. Pronto. Já costurei aqui toda a volta. E quando a gente finaliza aqui a parte da frente em royal e aqui atrás também na mesma cor... Fica mais bonitinho o acabamento aqui ao redor. Porque não aparecem os pontinhos, né? Por ser da mesma cor. Na minha opinião, fica mais bonitinho. Veja que aparece a cor do tecido aqui do fundo. Que eu coloquei um tom claro de propósito. E é de bolinha, né? É um tecido da Círculo. Azul com bolinhas. Eu gosto dessa ideia porque fica esse detalhe aqui aparecendo. Eu acho bacana. Aqui as costas da almofada, tá vendo? Dá pra ver bem. Eu gosto de fazer isso como detalhe. E aqui está a almofada de dinossauro. Eu fiz um Triceratops com o Amigurumi Pelúcia. Ela ficou bem fofinha, bem macia, bem gostosinha. E os detalhes aqui eu fiz com o Amigurumi Soft. Viu que rapidinho que é fazer essa almofada? E você pode usar diversas cores da cartela do fio Pelúcia. Que a cartela é maravilhosa. As cores são incríveis. Fica até difícil de escolher. Aí eu dei essas sugestões aqui, tá bom? Esse aqui é o Triceratops. Aguardo você no próximo vídeo. Compartilha, curta. Conte pra todo mundo sobre este vídeo. Veja também as minhas redes sociais. É só colocar o meu nome. Ela Camarena, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Beijo!